Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Jesus Mosquera e o STJ Notícias está no ar. Empresário é condenado ao pagamento de 2 milhões de dólares por quebra de contrato. Você vai ver minha entrevista com o especialista em trânsito Márcio Andrade, que falou sobre o aumento de acidentes no trânsito envolvendo ciclistas. E ainda, fixada a tese em repetitivo que pode solucionar pelo menos 615 ações sobre planos de saúde coletivos. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira ratificada pela Suprema Corte de Nova Iorque. Empresário brasileiro deverá pagar 2 milhões de dólares por quebra de contrato. A Corte Especial do STJ homologou o pedido de sentença estrangeira. A homologação é necessária para que a decisão proferida por órgãos judiciais de outros países tenha efeito em território nacional. De acordo com o processo, o empresário Carlos Alberto Sobral produzia joias e bijuterias que eram comercializadas por uma empresa norte-americana. Após a quebra de contrato, a empresa entrou com pedido de indenização, alegando ter ficado sem produtos para revender nos Estados Unidos. Em 2015, a Suprema Corte de Nova Iorque ratificou uma sentença arbitral, que condenou o empresário a pagar 2 milhões de dólares por quebra de contrato sem motivação. A sentença foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça para homologação, mas o pedido foi contestado pelo empresário, que alegou não haver quebra de acordo operacional ou recusa de remessa de mercadorias que justificassem a condenação. Mas a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, lembrou que os questionamentos de mérito não são possíveis no âmbito da homologação de sentença estrangeira, conforme regimento interno do tribunal, e que foram preenchidos os requisitos necessários à homologação. A ministra destacou ainda ter sido comprovado que a sentença foi proferida por autoridade competente e que já houve o trânsito em julgado. Os ministros da sexta turma do STJ concederam recurso em habeas corpus a motorista de 83 anos que furou o bloqueio policial. Excepcionalmente, foi aplicado o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. O caso aconteceu em 2013, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, quando o denunciado passou o carro por cima de um cone de trânsito ao furar um bloqueio policial. A defesa alegou que caberia o princípio da insignificância, pois não houve ato realmente lesivo ao bem público protegido. A segunda vara criminal de Gravataí condenou o réu por dano qualificado e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de habeas corpus. Foi considerado que o valor do bem não deve ser o único parâmetro para analisar a lesividade da conduta. A defesa recorreu ao STJ. O relator do recurso no STJ, ministro Nefe Cordeiro, ressaltou que o réu era primário, tinha 83 anos na época dos fatos e que o cone danificado custava menos de 20 reais, o que representava menos de 3% do salário mínimo vigente na época. Diante da inexpressividade da lesão, os ministros da sexta turma acolheram habeas corpus e afastaram, excepcionalmente, a aplicação da súmula 599 do STJ, que estabelece que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que somente valores acima de 40 salários mínimos podem ser penhorados de seguro de vida. Para os ministros, a impenhorabilidade de determinados bens tem o objetivo de manter a mínima dignidade do executado. Um estudo da Universidade de Oxford, na Inglaterra, afirma que o Brasil tem o menor número de pessoas com seguros de vida. O levantamento foi realizado em 11 países, revelando que apenas 19% dos brasileiros possuem o benefício. A média global é de 32% de segurados. No Brasil ainda está muito iniciante essa cultura do seguro de vida. Em outros países, por exemplo, como o Japão e os Estados Unidos, as pessoas de lá ficam pasmos quando dizem que o brasileiro segura primeiro a sua casa e seu carro para depois pensar em segurar a si próprio. Lá a cultura é totalmente diferente. Primeiro segura a pessoa e após segura o patrimônio. Em um caso analisado pelo STJ, uma mulher recebeu 40 mil reais do seguro por causa da morte do marido. No entanto, ela tinha uma dívida de 214 mil reais de uma sociedade empresarial que faliu e os sócios foram incluídos no polo passivo da execução. A credora tentou penhorar o valor recebido pelo seguro para sanar parte da dívida. No entanto, os ministros entenderam que a empenhorabilidade de determinados bens e direitos tem o objetivo de manter a mínima dignidade do executado. Por isso, eles aceitaram parcialmente o recurso da devedora e limitaram a penhora ao valor excedente a 40 salários mínimos, ou seja, acima de 38 mil reais. O STJ Notícias vai para um rápido intervalo. Na volta, você vai acompanhar uma reportagem especial sobre acidentes de trânsito com ciclistas. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. No programa desta semana, vamos falar sobre o grande número de atropelamentos e mortes de ciclistas no país. Você vai conhecer histórias de pessoas que sofreram esse tipo de acidente e acompanhar o drama vivido por vítimas e familiares. Aqui no estúdio comigo, o especialista em trânsito, Márcio Andrade, que vai responder as principais perguntas dos internautas. Muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, obrigado. Antes de a gente começar a conversar sobre esse assunto, eu convido o senhor e você que está nos assistindo, acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. A bicicleta era mais do que meio de transporte, era estilo de vida. Ele usava a bicicleta como meio de transporte e como esporte também. E a vida foi levando ele de bicicleta, ele foi tomando gosto e em 2015 ele fez uma oficina de voluntários da Rodas da Paz. E eu costumo dizer que a partir dessa oficina que foi no primeiro semestre de 2015, Raul virou bicicleta. Tudo na vida de Raul era bicicleta. Sobre duas rodas, Raul Aragão viveu os melhores momentos e sobre duas rodas encontrou a morte. Em 21 de outubro de 2017, sábado, Raul Aragão foi de bicicleta almoçar na Universidade de Brasília, onde estudava Ciências Sociais. Não havia aula no dia, mas ele gostava do restaurante universitário, que inclusive era perto de casa. Na volta, ao atravessar essa avenida, foi atropelado pelo carro dirigido por Johan Romonay, de 18 anos. Essa é a bicicleta usada na hora do atropelamento, que foi transformada em um monumento pelos amigos de Raul. O laudo do Instituto de Criminalística indicou velocidade de 95 km por hora no momento da colisão. O limite da via é 60. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou o motorista a dois anos de detenção em regime semiaberto por homicídio culposo, além de dois meses sem dirigir. A defesa recorreu da sentença. Manter essa pessoa dirigindo é, no mínimo, uma irresponsabilidade com a vida dos outros, porque ela não passou por nenhum processo terapeuta, psicológico, de identificar o que levou ela a estar numa velocidade daquelas duas horas da tarde de um sábado, numa via urbana. As consequências de um atropelamento são abordadas por três legislações. No Código de Trânsito está prevista a proibição de dirigir. No penal estão a detenção e a reclusão. E no Código Civil, as regras para indenizar as vítimas. Foi com base nessas regras que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso de um motorista que atropelou um ciclista em São Paulo em 2013. O ciclista sobreviveu, mas um dos braços dele foi decepado na batida e ficou preso no parabrisa. O motorista, Alex Siwek, fugiu sem prestar socorro. Poucos quilômetros à frente, ele parou o carro, retirou o braço do vidro e o jogou dentro de um córrego. No recurso no STJ, Alex tentou impedir os pais e os irmãos da vítima de moverem uma ação de reparação por danos morais contra ele. Ele alegou que a vítima é maior de idade, plenamente capaz e já ajuizou uma ação pedindo indenização por danos morais. Mas o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo de que houve dano moral reflexo, chamado também de dano moral por ricochete. Ou seja, os familiares, mesmo quando não atingidos diretamente, também sofrem em decorrência do ato lesivo. Evitar esse tipo de sofrimento é a missão da ONG Rodas da Paz, que cobra do poder público políticas para pacificar a relação entre ciclistas e motoristas. O Código de Trânsito, ele deixa muito claro que o maior tem que proteger o menor. Então, independente da situação que a gente encontre no trânsito, o motorista de carro, o motorista de ônibus, o motorista de van, do que for, ele tem que estar ciente que ele tem uma situação maior do que pedestre e ciclista. Então, ele tem que proteger a vida daquele outro. O Código de Trânsito, a essência dele é proteger a vida. Então, se a gente obedecer o que está escrito no Código de Trânsito, a gente vai preservar a vida. O secretário de mobilidade do Distrito Federal explica que o uso cada vez mais frequente da bicicleta é uma tendência mundial, assim como o conflito entre quem pedala e quem pisa no acelerador. Você tem um ônibus, você tem um automóvel e ele sempre dominou o sistema aviário e começa a entrar em um corpo estranho. O que é um corpo estranho? É uma moto, é uma bicicleta, que é mais fraco, mais frágil que o automóvel, que o ônibus. Então, essa falta de atenção que não é comum ao motorista de carro perceber o ciclista começa a ter esse tipo de conflito e começa a aumentar o número de acidentes. Então, essa é a percepção que a gente tem que levar à população, que a bicicleta é um modo de transporte, ela tem sua priorização no sistema aviário e essa convivência tem que ser pacífica e harmônica. E para comentar esse assunto, o especialista de trânsito, Márcio Andrade, é impressão minha ou existe um conflito generalizado entre ciclista e motorista no trânsito brasileiro? Infelizmente, nós temos essa situação que é lamentável. Na verdade, o espaço é democrático. Todos deveriam compartilhar o espaço de uma mesma forma. Acima de tudo, o respeito. O Código vem dizendo que o veículo de maior porte é responsável pelos menor porte, motorizados pelos não motorizados, que aí entra a bicicleta também, e todos pela incolumidade do pedestre. Agora, as pessoas precisam ter atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito para que esse formato que é previsto em lei possa ser colocado em prática e não causar risco de segurança para o pedestre, para o ciclista e para os demais veículos da via também. A gente tem algumas perguntas enviadas pelos nossos internautas e a gente vai colocar a primeira aqui na tela. Essa veio pelo Facebook. Augusto Andrade pergunta qual a responsabilização penal dos motoristas que praticam crimes contra ciclistas? O atropelamento, né? É, na verdade, isso já está previsto no Código do Trânsito Brasileiro, né? É um capítulo especial de crimes de trânsito e ele pode ser responsabilidade, sim, na prática de lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na verdade, a bicicleta, ela é um veículo. Então, existe um acidente de tráfego, né? Veículo automotor versus veículo de propulsão humana, que é a bicicleta. No caso do atropelamento, com vítima ou sem vítima, o ciclista também pode entrar se ele estiver desembarcado da bicicleta, empurrando a bicicleta. Bom, nesses dois momentos, ele pode responder o que a lei prevê, né? Por imprudência, negligência ou imperícia por parte do motorista e a situação em si. Quando tem a vítima, você tem também a situação de perícia. Então, a perícia pode apontar também se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte do ciclista também. Então, cada caso é um caso. Vamos, então, para a próxima pergunta, enviada pelo nosso internauta Marcelo Veigas, de Brasília. Em caso de acidente, quem deve acionar o seguro DPVAT? O condutor do veículo ou o ciclista, supondo aí que foi um atropelamento, né? É, na verdade, os dois podem acionar, né? Se o motorista, ao se envolver num acidente com o ciclista, se ele tiver alguma lesão corporal, né? Que possa ser abrangida pelo seguro DPVAT, pela indenização do seguro DPVAT, ele pode acionar. Mas se o ciclista, no momento do acidente, vamos imaginar uma situação hipotética, o veículo veio, bateu na bicicleta e se evadiu do local. Ninguém anotou a placa, não tem como identificar o motorista. Ele, mesmo assim, pode acionar o seguro DPVAT porque foi um acidente de trânsito, né? Independente da culpa, o seguro DPVAT, a indenização, é postulada à vítima do acidente de trânsito. Acho que vale um parênteses, né, doutor? Porque muita gente acredita que o seguro DPVAT só contempla quem o paga, né? Através do seguro obrigatório, licenciamento anual do veículo, mas ele é previsto para um ciclista que não paga o seguro DPVAT, por exemplo. É previsto também para um pedestre que foi atropelado. É previsto também para um passageiro que estava dentro de um veículo e se envolveu num acidente, né? Então, ele abrange as vítimas de acidentes com veículos automotores. Então, no caso do ciclista, deverá ter um veículo automotor envolvido no acidente para que ele possa requerer a indenização. Um fato interessante é que ele precisa fazer o boletim de ocorrência, precisa estar todo relatado que realmente houve um acidente de trânsito, né? Se houver a situação da perícia que comprove que os danos causados a ele e a bicicleta foram decorrentes de um acidente com o veículo automotor, isso é um ponto-chave para que ele possa ingressar e pedir a indenização para o seguro DPVAT. Em um acidente de trânsito, a culpa é muito bem definida? O carro versus bicicleta pode ser, por exemplo, do motorista e, ao mesmo tempo, do ciclista? Pode. E pode até ter a mesma inversão. Pode ser exclusiva do ciclista ou exclusiva do motorista de veículo automotor ou pode ser uma culpa concorrente, pode ser a culpa de ambos. Então, cada caso é um caso. Havendo vítima, haverá a perícia. E a perícia, com total certeza, vai apontar quem foi a culpabilidade do acidente. A autoridade policial necessariamente vai instaurar um inquérito de homicídio culposo mesmo que a culpa esteja muito claramente creditada ao ciclista ou ao pedestre? É obrigação do Estado abrir o inquérito, apurar os fatos e fazer a conclusão do processo para saber de quem foi a culpabilidade. Então, através de elementos de perícia, de testemunhas, talvez uma câmera de vigilância na rua ou de alguma residência ou comércio possa compor esse processo, chega-se ao final e, com toda certeza, o Estado tem que fazer o seu papel, indicar a culpa, seja de um ou de outro. Última pergunta, enviada pela internet, essa do Tadeu Soares, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Se o pedestre estiver na ciclovia e for atropelado por um ciclista, de quem é a culpa? Bom, Tadeu, o que acontece é que nós vamos voltar àquela situação que já comentamos aqui, que os veículos de maior porte são responsáveis pelos de menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pela incolumidade do pedestre. Então, o ciclista tem responsabilidade em proteger o pedestre também. Ele está na bicicleta, ele promove velocidade, ele tem uma massa ali que ele precisa tomar um certo cuidado ao avistar um pedestre. Mas o pedestre estava na ciclovia, o que ocorre? Ele deveria estar no passeio público, deveria estar fora da ciclovia, porque a ciclovia, se ela não for compartilhada, que existem também ciclovias compartilhadas que caminham pedestres, e ciclistas, se ela não for compartilhada, ele tem que tomar um certo cuidado, o pedestre, e ir para um local apropriado para ele, que seria a calçada ou o passeio público. Mas, nesse caso, é um acidente, pode ser visto como um incidente de trânsito, e ele tem que tomar um certo cuidado. Pode haver culpabilidade do pedestre? Sim. Pode haver culpabilidade do ciclista de não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito? Também. Então, cada caso é um caso. Eu acredito que o pedestre, ao visualizar uma ciclovia, uma ciclofaixa, ele deverá respeitar aquele espaço que é exclusivo do ciclista e procurar no passeio público, procurar uma calçada. Tanto quanto o ciclista, ao avistar uma via que tem o seu espaço segregado para a bicicleta, que ele se comporte e trafegue aquele espaço e não fique disputando o espaço físico com outros veículos automotores, que o risco de acidente é muito grande. Calma e prudência. Acima de tudo e o respeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Nós vamos para mais um rápido intervalo e, na volta, você vai ver a decisão que fixou tese em repetitivo sobre planos de saúde coletivos. Não saia daí. Eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo. Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Ex-empregado não tem direito a permanecer como beneficiário dos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador. A tese fixada pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça pode solucionar pelo menos 615 ações que estavam suspensas nos tribunais do país. O empresário Arthur Ribeiro trabalhou durante dois anos para um grupo de concessionárias. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estava o plano de saúde. O empregador pagava uma parte e ele o restante. Quando saiu da empresa, Arthur tentou continuar com o auxílio, mas não conseguiu. Eles realmente reincindiram o plano e falaram que não tinha como eu seguir. Inclusive a minha proposta foi de eu continuar pagando integralmente, mas mantendo o meu plano. Só que eles não mantiveram. Além do empresário, centenas de pessoas em todo o país buscam permanecer no plano de saúde após encerrado o vínculo empregatício. Para pacificar o tema, o STJ decidiu que, na hipótese de planos coletivos de saúde custeados exclusivamente pelo empregador, o ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa não tem direito a permanecer como beneficiário, salvo disposição expressa em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Nessas situações, o pagamento de coparticipação não é caracterizado como contribuição. Além disso, a oferta de serviços médicos pelo empregador não configura salário indireto. A tese foi fixada pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar dois recursos especiais repetitivos. Com o entendimento, pelo menos 615 ações que estavam suspensas poderão ter solução definitiva nos tribunais de todo o país. Em um dos casos analisados pelo colegiado, o ex-empregado ajuizou a ação pedindo para continuar no plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições de cobertura do período do contrato de trabalho. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o pedido por considerar que a assistência à saúde constitui salário indireto. A operadora do plano de saúde recorreu da decisão no STJ, alegando que o autor não contribuiu para o plano durante o prazo do contrato de trabalho, o que impediria a manutenção do benefício. Com a fixação da tese, os ministros acolheram recurso do plano e julgaram improcedentes os pedidos da ação. Este advogado explica que o ex-empregado pode continuar com o plano, mas não nas mesmas condições de quando era funcionário. Quando a empresa é quem paga o plano para o funcionário e ele é demitido, ele tem um período para decidir continuar com aquela mesma operadora ou para contratar um novo plano, aproveitando as carências. Isso não quer dizer que ele vai ter o mesmo valor que era pago pela empresa, por exemplo, porque a partir de então ele vai contratar como pessoa física, não é um plano de pessoa jurídica, não é um plano empresarial. Então ele vai sair e vai contratar, ele pode, se quiser, ter a mesma característica de plano. Só que o valor vai ser o valor de tabela para um cliente pessoa física. Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de acúmulo de cargo público com atividade cartorária. Por unanimidade, a segunda turma entendeu que a licença para tratar de interesses particulares não afasta a incompatibilidade entre as funções. A segunda turma do STJ rejeitou o recurso em mandado de segurança de um servidor que pretendia assumir um cartório na cidade de Cruz das Almas, na Bahia, sem pedir exoneração da função que exercia anteriormente. O homem é analista do Poder Judiciário e entrou com um recurso em mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia, onde argumentou que o pedido de licença apresentado para tratamento de assuntos particulares não configuraria acúmulo de cargo público e faria com que ele não estivesse em exercício efetivo da função. O mandado de segurança foi negado pelo Tribunal Estadual. O recurso foi levado ao STJ, onde o ministro relator, Mauro Campbil Marques, lembrou que a lei estabelece claramente a incompatibilidade entre atividade notorial e de registro com qualquer outra função pública e com o exercício da advocacia. O ministro explicou que a licença para tratar de interesses particulares não é suficiente para suprimir a previsão de incompatibilidade entre as funções. E ainda, que a vedação expressa na lei implica necessidade de opção entre a delegação ou cargo público com a respectiva exoneração do cargo ou a recusa à delegação. Diante dos argumentos do relator, a turma, por unanimidade, rejeitou o recurso do servidor. O Superior Tribunal de Justiça mantém trancamento de ação penal contra o ex-presidente do Banco Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, por suposta prática de corrupção ativa. O relator da ação no STJ, ministro Nefe Cordeiro, confirmou que não foram apontadas condutas precisas que confirmassem a autoria da prática dos crimes. O Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão que obrigava a Petrobras Distribuidora a pagar a indenização de mais de R$ 8 bilhões ao Grupo Forte. Os ministros consideraram que o Tribunal de Justiça de São Paulo não se pronunciou sobre várias questões apontadas no recurso e determinaram o retorno dos autos para que o tribunal se manifeste sobre os pontos omissos. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, impulsou a nova diretoria da Infam, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, eleita para atuar nos próximos dois anos. O ministro Herman Benjamin é o novo diretor-geral da escola e a vice-diretoria ficará a cargo do ministro Og Fernandes. E o STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanha o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigado. Te vejo na próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.